olá minha gente eu tô na seé olha o ninho que eu achei olha lá dentro quem tá lá dentro olha um filhote é o velhinho voou que lindo olha que chique tá ali o ninho a casinha dele tem o ovinho lá dentro olha dois ovinhos dois ovinhos tá lá dentro lindo maravilhoso deixa ele aí tá ali a mamãe voou isso aqui é o que nós devemos fazer proteger porque a natureza é maravilhosa a natureza é maravilhosa maravilhosa aqui no seé onde passa carro para todo lado aqui na região do Fagunda pode olhar show de bola mas eu fico muito feliz quando encontra essas belezuras que são muito difícil gente um grande abraço é só para mostrar um pouco da nossa beleza que às vezes a gente destrói mata um pássaro desse lindo é e a gente perde perde muito porque a gente tem que tratar eles com cuidado com com prazer de ver daqui vai se gerar nova nova família confiando em deus vão viver por muito tempo show de bola tem dois ovinhos tá aí é uma boa tarde pra todos e a mamãe tá ali ela chegou bem pertinho se eu quisesse pegar ela tinha pego só ter fechado a entrada zinha mas precisamos preservar nossa natureza precisamos sim preservar nossa natureza e aí e aí e aí e aí